Devo te falar que em breve terá que fazer uma escolha, dois caminhos a seguir, um deles o desconhecido, o outro bem sabido. Antes de tomar a decisão, consulte o teu coração. E para complementar esse conselho, esse recado, vamos tirar uma carta. Nostalgia, foque no aqui e agora. Você passa a maior parte do tempo sonhando acordada, imaginando como tudo seria se as coisas tivessem saído do seu jeito. Ao fazer isso, não está se dando uma chance justa. A verdade é que não há nada que você possa fazer para mudar o que aconteceu. Não importa quantos cenários diferentes você crie na sua mente. Aprimore a sua realidade, não sua imaginação. Certifique-se de nutrir o que lhe foi dado. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.